Olá meus amigos, tudo bem? Bom pessoal, eu sou o Genevaldo Oliveira e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu faço esse corte 45 graus aqui, beleza? É um trabalho que estou fazendo aqui na minha casa, estou revestindo essa moreta aqui, que divide aqui a sala e a cozinha, vocês dão uma olhada aí, então vou estar mostrando como que eu faço esse corte de 45 graus aqui, beleza? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele joinha para a gente, compartilhe nossos vídeos e ajude nosso canal a crescer, beleza? Um grande abraço a todos e confira o vídeo aí. Bom pessoal, eu vou fazer um desbaste com a maquita, vou usar a maquita para fazer um desbaste aqui, tirar um pouco, não muito, porque senão ele vai estourar no esmalte, certo? E depois eu vou finalizar com a esmeriladeira, com o rebolo aqui, esse rebolo eu peguei em uma marmoraria de um amigo meu e eu vou finalizar com esse rebolo, beleza? Então vamos lá! Tchau! 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 deixa mais firme a peça aqui né e por baixo aqui ó coloquei uma borracha então pessoal às vezes a gente não precisa de muitas ferramentas para fazer um trabalho basta fazer algumas adaptações que o resultado é o mesmo então vamos aí para o desbaste do restante e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pessoal, eu estou usando uma lixa aqui para me dar acabamento no 45 graus aqui. Na verdade não é acabamento, é um desbaste maior para ele chegar bem perto do esmalte. Para ficar bem fininho aqui e fica show de bola, não estoura, certo? Fica bem lisinho. Então, essa lixa aqui é uma lixa já usada, um amigo meu que tem uma marmoraria que ele me deu, né? E é usada para fazer acabamento em pedra, pedra de mármore, certo? E granito. Bom, eu não sei as medidas dela, eu vou procurar saber aí certinho. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz esse acabamento aqui, usando essa lixa aqui. Fica muito bom, show de bola. Fica muito bom. Aí pessoal, já fiz o desbaste das peças. Coloquei no chão aqui só para ver como que vai ficar. Aí, ó. Ela é um pouco empenada as peças, né? Mas, na hora a gente consegue fazer uma pressão aqui, quando a gente assentar, uma pressão aqui, nas duas peças, faz que ela encontre, certo? E olha aí como é que fica. Fica show de bola. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.